É o melhor goleiro do Brasil, Tadeu! E o Tadeu volta quando? O goleiro Tadeu se machucou, fraturou o dedo mindinho ali nos treinos que antecederam o jogo contra o Rimazia na Argentina e desde então o goleiro é desfalque do time do Goiás. O Tadeu que já perdeu aí os jogos contra o Popo Rimazia, ele ficou no banco de reservas ali porque não tinha outro goleiro, o Marcelo Rangel assumiu a titularidade do Goiás, não ficou à disposição para o jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo e não estará aí nesse próximo jogo contra o Botafogo. A previsão inicial era de três semanas, então já temos aí mais ou menos dez dias que o Tadeu está fora do Goiás. E seguindo esse panorama de três semanas, provavelmente o Tadeu deve voltar contra o Universitário do Peru na Serrinha no dia 23 de maio ou no jogo contra o São Paulo fora de casa, seguindo esse panorama de três semanas. O Tadeu que em 2023 tem 27 partidas e em 13 delas ele não sofreu gol. O goleiro Tadeu que é uma das grandes estrelas do Goiás desde 2019, desde o ano da sua chegada, fez um ano brilhante quando ele chegou no Goiás. O Goiás pagou a multa dele pagando um milhão de reais ao time da Ferroviária para comprar o passe e os direitos do Tadeu. Tadeu que tem contrato com o Goiás até 2026. O Tadeu que tem mais de 200 jogos com a camisa do Goiás, que jogando aqui na Serrinha, sofreu apenas três gols e não perdeu jogando com a camisa do Goiás em 2023. E antes que eu me esqueça, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Toda segunda-feira tem Live Verdão aqui no canal do Sintonia e Esmeraldina. Então seguindo esse panorama de recuperação do Tadeu de três semanas, o Tadeu provavelmente vai ficar fora dos jogos contra o Botafogo, vai ficar fora do primeiro jogo da final da Copa Verde, vai ficar fora do jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e deve voltar aí contra o Universitário ou contra o São Paulo. É inevitável dizer que o Tadeu faz falta, né? O Marcelo Rangel é um bom goleiro, o Tadeu é um goleiro que nos garante pontos, né? O Tadeu é um excepcional goleiro, um dos melhores do Brasil com certeza. Não tem como não sentir falta de um goleiro tão decisivo. Então, deixa os comentários aqui se o Tadeu faz falta, se você acha que ele volta mesmo contra o Universitário ou contra o São Paulo ou vai demorar mais ainda, né? A fratura é uma lesão que demora um pouco para cicatrizar, né? Demora um pouco para a recuperação do atleta. O Tadeu que segue fazendo aí sua preparação física, né? Só não está fazendo os treinos com bola por conta da fratura do dedo. Então, quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho